Música Bom, é agora sim, como ano passado a gente entrevistou a Ana Cláudia de Matarazzo, e aí? Ribeirão Preto Ribeirão Preto, ela vindo aqui mais uma vez, esse ano imperdível, né? Vindo especialmente para esse baile, né? Com certeza, não dá para ficar sem vinho Agora todo ano vindo aí, participou de alguma escola de samba ou só veio aqui nesse baile? Não, só vim para assistir e participar do baile mesmo Agora o pessoal ali pegou no jarro no teu pé, né? Eu sei porque todo ano é isso, mas independente de qualquer coisa acho que vale participar Veio mais alguém aí ou veio sozinho? Não, eu vim com o Fernando, Fernando, meu amigo de Ribeirão também, e o pessoal que está aqui Agora muito cheio aqui hoje, né? Loucura porque ficou menor do que lá no Leblon Exatamente, eu não entrei lá dentro para ver, para estar conferindo, mas parece que está bem louco E continuando aqui, já estou aqui com a Nathana, chegando agora para o baile, ela daqui do Rio Pô, uma fantasia maravilhosa e você toda bonita Obrigada É a primeira vez aqui no baile? Primeira vez que eu venho E aí veio com as amigas? Sim, com as minhas amigas E aí está esperando muita gente no baile, já encontrou com muitas amigas aí ou ainda não? Já esbarrei, já esbarrei com algumas já, tem muitas, né? Agora apresenta aqui as tuas amigas Essa é a Dominique E aí Dominique, primeira vez aí no baile? É, primeira vez E aí eu já tinha visto pela televisão, né? É, só pela televisão, agora é diferente, que é ao vivo, né? Você é do Rio também? Oi, sou E eu... como é que é? Conhece o seu nome? Marcele Marcele aí, o trio aí completo, olha só Não, dá um close aqui porque realmente elas estão muito bonitas, muito elegantes aí para o baile E aí Marcele, primeira vez também, né? Primeira vez Agora é um baile imperdível, né? Porque é o fechamento do carnaval e vocês não poderiam ficar de fora, né? É, acho que não Claro que não Claro que não, vamos ver muito lá dentro agora É isso aí, né? Bom divertimento para vocês, bom baile, muita diversão para vocês, hein? Obrigada, tchau Olha, quem não poderia perder esse baile aqui é a Bavia, vindo da Itália diretamente E aí, um baile que você é imperdível O baile está maravilhoso Está uma coisa maravilhosa como o Rio de Janeiro, né? Agora, vindo especialmente porque na Itália não tem esse tipo de baile Não tem, não tem, a Itália não tem esse tipo com o meu calor daqui Tem os baile, mas como o Rio de Janeiro não é igual Agora, viver na Itália é diferente que viver no Rio Viver na Itália é diferente, é diferente sim O respeito, o carinho O respeito é diferente do Brasil Está longe para ser como a Itália Mas está caminhando E qual cidade da Itália hoje você mora? Roma Roma, isso aí é maravilhoso, né? Por isso que eu vou virar, mano, né? Olha, não perdendo esse baile aqui, já estando aqui com a Gisele Gisele vindo especialmente aqui hoje Carioca, olha só, muito bonita E vindo aqui para prestigiar esse baile, né? Ah, com certeza, não posso perder a oportunidade, né? Nunca Primeira vez, hein? Primeira vez, infelizmente é a primeira vez Queria ter vindo antes Agora você não é transex, né? Eu não, não, não E vindo num baile gay, né? É, porque eu sou gay, né? Aí está certo, mas aí você nota que a maioria são transex, né? A maioria são, são sim E são muito lindas, por sinal É, você também, a bela de uma carioca vindo aqui E não poderia deixar de vir, né? Agora, é um baile tradicional Que é imperdível, fechando os bailes, né? De carnaval aí do Rio de Janeiro E você é prestigiante, lógico Não poderia deixar de vir aqui Porque hoje está lotado É, isso para mim ainda é novidade Vai ser a primeira vez Eu estou muito ansiosa para entrar E vamos ver, né? Vamos registrar tudo um pouquinho Ah, mas você já está acostumada A entrar em boate GLS Já tem contato com o público Que frequenta aqui esse baile, né? Então, para você não vai ser muita novidade É, não vai ser muita novidade Mas só que a graça do baile São as transexos, travesti, né? Vestido de mulher é a graça da noite Olha, e mais uma paulista vindo aqui Especialmente para esse baile Não poderia perder, né, Bruna? Bruna, mais uma vez? Primeira vez aqui? Não, vários anos já que eu venho ao baile gay Agora, fantasia, produção sua? Produção minha Era uma? Sim Muito bonito E aí, eu venho com mais alguém Venho sozinho Com meu amigo, Sérgio Dinho E aí, tudo bem? Vindo de São Paulo Especialmente aí Com a amiga Todo mundo aí Se divertindo no baile imperdível A primeira vez que estou aqui nesse baile Estou adorando Maravilhoso Era um baile imperdível, né? Muitas figuras, né? Muita gente bonita Muita gente simpática E eu acho que é isso aí Final de carnaval Bom divertimento para a galera que está em casa Se divertir um pouco Com esse último baile Sim, com certeza E eu adoro esse baile Venho todos os anos E não vou deixar de vir Legal, então Parabéns aí para vocês Sucesso para vocês E bom divertimento Ok, obrigada Olha, mais um ano Nosso amigo César Polvilho está aqui Serginho Serginho E aí, Serginho Mais um ano aí Se divertindo aí Com a galera Daqui do Galagay, né? Graças a Deus Adoro esse baile Gosto muito Gosto muito mesmo Adoro Amo muito Adoro e vem todo ano também Você é gay também? Sempre Eu sou bicurioso Louca Agora faltando as amigas Que tiveram aqui ano passado, né? O pessoal da rede de TV Não está completa Como assim? Faltou a... Monique Evans Isso Foi embora Agora não está mais Era muito louca Graças a Deus Foi embora Mas e o... O Cristian Pior Não veio O Cristian Pior está em... O Cristian Pior está em Cancun aproveitando Ele está em Cancun aproveitando na praia E nós estamos aqui entrevistando outras pessoas Em vez de pegar uma prainha de leve Mas é, um bom divertimento, né? Hoje aqui é uma alegria Mas ficou pequeno, né? O espaço aqui Odeio quando fica pequeno Só ganho Aí você é carinha para crescer A louca Legal, legal Fazer parte aí Dessa galera aí A gente faz uma vez por ano A gente só faz os esportes radicais Mas aqui é bem radical também Só mais uma vez por ano só Coitado da sua mulher Uma vez por ano só Só uma vez que a gente faz Esse baligar gay aqui Ah, bem Ficando outras coisas Ah, peitinho Seio, seio Tchau Valeu, então Isso aí, valeu Bom, mais um ano Galera da RedeTV vindo aqui Prestiar essa rapaziada Muito legal Divertido também, né? É um trabalho mais divertido Porque é o último dia de carnaval Você deve estar cansadíssimo, né? Tô e a gente só tá aqui porque a gente é obrigado Brincadeira Não, muito maneiro aqui Muito maneiro A galera é mó astral aí O bagulho é da hora É, mas é o último dia aí Você gosta mais é de fazer parte Na parte de futebol, né? Mas hoje é Como é o último dia Não podia perder Não, não A gente é repórter A gente faz qualquer coisa Lógico Estamos sempre nos jogos do Corinthians Nos outros jogos Fomos pra Copa Mas aqui também é maneiríssimo Ano passado a gente fez aí também Tirou uma onda aí É legal pra caramba Vai sempre viajando, né? Não para um minuto Ah, depende, né? Às vezes viaja A gente grava muito em São Paulo também Procura arrumar as coisas ali pertinho Que também dá mais tempo de fazer com mais calma O pânico tá em todo lugar, né? Não tem tempo muito Dá pra namorar Dá pra ter filhos Dá pra você montar a tua estrutura em São Paulo? Dá, só tá faltando arrumar a mulher Aí já vai começando a fazer as inscrições Valeu, valeu Valeu, obrigado Bom divertimento aí Sucesso pra vocês Valeu Bom, agora é... A Miss Brasil Gay 2010, 2011, né? A Ava que tá aqui também 2009 Vindo especialmente... Ela é do Rio, né? Ela é mineira, mas mora aqui no Rio E agora vindo pra esse baile fantástico, né? E você fazendo aí a sua estreia aqui, né? Ou não? Isso Eu acompanho, eu costumo ir nos outros bailes Lá na antiga escala E eu não podia deixar de vir nessa festa hoje Que também tá ao nível da festa antiga Tá maravilhoso, tá lindo E vai ser uma ótima festa Como é que foi pra você ganhar o Miss Brasil Gay 2009, né? Foi em Juiz de Fora, né? Todo ano ocorrem o Juiz de Fora, né? São 34 anos de concurso, né? E somos apenas 34 E é uma briga muito grande Uma concorrência muito grande É um concurso caro Somente as que sonham em ser menos Brasil Que concorre Que corre esse risco de investir tanto Como é que você se prepara toda? Corpo, cabeça É muito regime É muito gasto É muito trabalho E eu, no caso, corro na areia Pra ficar bem magrinha E pronto Música 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 E continuando aqui Estamos aqui com a Tamara Taylor Que chegou aqui Agora saindo do baile Que tá muito quente, né? Isso, tá muito quente Tá o fervo mesmo Eu tô doando aí, né? Todo ano E sempre você me entrevistando, né? Ainda bem que agora eu tô da altura, né? Mas aqui, ó Tô na escada Tô descalça Tô em noção Mas aí, outro baile Mas você achou que ficou mais apertado pra vocês? Ficou um bom espaço? O que você achou? Olha De certa forma Foi bom porque é mais esperto Pra todas as pessoas do Rio de Janeiro Mas por outro lado O espaço precisa de uma reformulação Bem, galera Já chegamos aqui no baile Já entramos aqui no baile Uma loucura Olha só Quanta gente Muita gente chegando agora Tá realmente Muito cheio Olha só Vamos conhecer essa parte aqui Do salão Que realmente, olha só Que doideira Muita gente O baile Completamente lotado E antes de encerrar Já estamos aqui com a Jéssica Beyoncé Ano passado Fazendo o maior sucesso E esse ano também Não poderia deixar de vir nesse baile Claro Me prestigiar como sempre Agora participou de alguma escola de samba? Como sempre Esse ano eu participei da Grande Rio Do Salgueiro Infelizmente o Salgueiro Ontem quebrou um carro nosso Mas A vida Mais parte Me falaram que eu que sou pesada Por causa que o ano passado Eu desfilei na Viradora E a Viradora desceu E esse ano Eu desfilei de Salgueiro Pesada De nada Porque olha só o corpo Gente Olha só Agora Como que faz Para manter um corpo desse? A academia E as vezes plástica Quando a gente resolve Mexer aqui Mexer aqui Sim Parabéns Sucesso para você Bom baile E final de carnaval Manda um beijo aí Para a galera que está vendo Um beijão Muito obrigado Fico feliz de te ver aqui de novo Espero te ver o ano que vem de novo Olha Quem chegou aqui É a Rebeca Fellini A que faz os bailes gays A que faz os bailes Miss Brasil E ela não poderia deixar de ver nesse baile fantástico Com certeza É que prestigia o Ricardo Como ele sempre prestigiu a gente Muito bacana É um baile imperdível Agora O Miss Miss Gay 2012 Vai ser em Juiz de Fora 2010 2011 agora 2010 Já estou pensando em 2012 Dia 20 de agosto No ginásio do esporte Que bacana Aí todo mundo aí Quero que você convide Todo mundo lá Para estar em Juiz de Fora Que é um baile É um show imperdível É o maior evento gay Nacional E é feito Na nossa cidade Juiz de Fora Minas Gerais Já 20 de agosto Conto com vocês todos lá Vem galera E é nesse clima de festa Que a gente vai encerrando por aqui O Estilo Radical Mas não deixe de acessar www.estiloradical.com.br E vai encerrando aqui Muita gente Um baile imperdível Todo ano acontece E a gente do programa Estilo Radical Não poderá deixar de vir Mais esse ano Um recorde absoluto De audiência na internet E aqui também Galera conhecendo a gente E assistindo um pouquinho do programa Então é isso aí Vamos encerrando por aqui A gente volta no próximo programa Com mais Estilo Radical E não deixe de acessar www.estiloradical.com.br Nós estaremos também no Youtube E no Videolog E continue ligado com a gente E a gente volta no próximo programa Até lá Valeu